Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipoa Sueme, o programa Espaço Aberto dessa terça-feira, 9 de abril, está recebendo aqui o músico Migo Silva e também Carol Gomes, que é produtora. Seja bem-vindo à TV Itaipoa Sueme, ainda mais que hoje nós estamos fazendo 9 anos. Parabéns a vocês. Obrigada. Agradeço aí o convite. Obrigada. Para o meu povo. Migo Silva é fundador do projeto Samba de Lá. Migo é cantor e percussionista e vai representar todos do grupo que vão participar de uma roda de samba na Fazenda Itaucaia, no dia 14 de abril. Migo, quantos integrantes estão na formação do grupo e quais os instrumentos de cada um? São 7 integrantes comigo, né? E pandeiro, dan-tan, percussão, cavaquinho e violão. Bom, quando foi que surgiu o grupo Samba de Lá e como deu início? Foi em 2016. Assim, é... É uma rapaz que acorda de curtir samba e fazer samba. E... Amigos. Tivemos essa ideia de montar o grupo, né? Porque eu tive essa ideia de montar esse grupo, Samba de Lá. Legal, diferente, né? Com certeza. Bom, qual o estilo de música do grupo Samba de Lá? Já tem músicas autorais? Com certeza. É... Como você falou, eu sou músico, compositor e cantor, né? E tem música autoral no grupo, sempre. Tem quantas já, mais ou menos? Ah, não sei quantas músicas autorais que eu tenho. É um sinal que tem muitas, né? Tem muitas. Parcerias também, bacana. Legal. O grupo Samba de Lá tem projeto de lançar um CD ou DVD? Por enquanto, não. Mas, com esse projeto agora aí bonito, de repente, de... Venha fazer uma coisa bacana, é uma surpresa pra vocês. Quem sabe, né? Vamos aguardar, né? É. Bom, vocês vão participar, né? Da festa na Fazenda Itaucaia, né? Com uma grande roda de samba, né? E fale aqui um pouco desse evento. Ah... Eu... A primeira vez eu vim aqui entrar em Itaí, Boaçu, né? Através da Carol, o Galindo. E depois tive a oportunidade de tocar aqui no... Fazer um samba aqui na... Aqui na Terra. Era o samba do Hugo, né? Gostou? Muito bom. O Carlinhos Sérgio Cordas, o Alessandro Cardoso. E até essa rapaziada aí que participou da gravação do meu CD, da produção do meu CD também. Aí, tive essa oportunidade agora de fazer esse trabalho na Fazenda, né? Com a Adriana e com o Adriano. Primeira vez? Primeira vez. Agora um projeto meu aqui, com a nossa rapaziada do Samba de Lá. E vamos que vamos. E vocês vão gostar, que lá é maravilhoso, né? Isso, e espero o povo. O povo aqui gosta bem, né? Que o nosso samba agrade, né? Bom, além do show, né? Que vocês vão fazer lá, o que mais teremos na Fazenda? Faz um convite aí para os visitantes, né? De Itaí, Boaçu, ir lá. Aí, Carol, vem. A gente vai ter visita guiada pela Fazenda. Vamos ter também barracas, né? Típicas de comida, até barato. E a gente vai ter a Lada de Samba, que é a atração principal. E o evento vai de meio-dia às 19 horas. O ingresso antecipado está custando 15 reais. E na hora vai ser 20 reais. Bom, daqui a pouquinho, né? A Carol vai deixar para vocês aqui, que querem comprar logo o ingresso mais baratinho, né? Para deixar o contato dela. Quais os projetos, então, de vocês para 2019, Mim? O projeto da gente é esse samba bonito, bacana. E estou muito feliz, assim, de fazer esse trabalho aqui na Itaí, Boaçu. E 2019, 2020, 2021, se for, vamos que vamos, assim. Eu estou muito feliz. Isso aí. Bom, a Carol agora vai deixar a agenda do show, né? Se tiver, o contato e o endereço eletrônico também, para vocês curtirem um pouquinho. Isso. O endereço eletrônico é Fazenda Itaú Caia. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, Fazenda Itaú Caia. O telefone para contato, para show também e para o ingresso antecipado é 9-920-962-49-DD21. Isso aí, gente. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Pode falar, fica à vontade. O que eu tenho para dizer é convidar nosso povo de Itaí, Boaçu, Niterói. E vamos que vamos. Vem curtir o samba de lá com a gente, hein? Seja bem-vindo aqui em Itaí, Boaçu. Vocês não vão se arrepender, porque aqui é um local muito legal. Gente, foi um prazer ter-nos aqui, tá? Prazer foi nosso. Prazer imenso também. Você aí também que é compositor, artista plástico, escultor, músico, quiser participar aqui com a gente, ó. 26, 36, 1968, telefone do nosso estúdio. Agora vocês vão ficar aqui com a palhinha do grupo, né? Samba de lá. Opa, vou cantar um samba aí. É madeira, é pau, madeira, é lenha. É ferro, é brasa, é aço, se o laço desata. É pedra, é osso, se o amor acabar. É dança pra vida lançar. É trança se a lança acertar. Balaios de amor, é criança pra gente falar. Especo de pau em casa de figueiro. Parafina não aguenta tubarão. Para de marmelo não é caramelo. Canela é tempero, madeira, quem manda é braseiro. Carvão é madeira, é pau. É madeira, é pau, madeira, é lenha. É pau, madeira, é lenha. É madeira, é pau, madeira, é lenha. É pau, madeira, é lenha. É madeira, é pau, madeira, é lenha. Madeira, é lenha. É ferro, é brasa, é aço, se o laço desata. É pedra, é osso, se o amor acabar. É 세o, se o amor acabar.